77 anos, no verão de 1934 em Califórnia-Oá, sob os auspícios da Universidade de Southern California, um grupo de proeminentes bacteriologistas e médicos americanos conduziram a primeira clínica de câncer de sucesso. Nesta clínica, eles descobriram a cura para o câncer. Suas pesquisas clínicas constataram que, o câncer é causado por um micro-organismo. O micro-organismo pôde ser destruído sem dor em pacientes terminais de câncer. Os efeitos da doença podem ser revertidos. A descoberta da técnica que leva à cura do câncer havia sido publicado na revista Science Magazine em 1931. Nos anos seguintes após o sucesso clínico de 1934, a tecnologia e a subsequente tratamento bem-sucedido de câncer foi discutido em conferências médicas, publicado em jornais de medicina, cautelosamente, mas profissionalmente reportado em um jornal de grande circulação, e tecnicamente explicado em um relatório anual publicado pela Smithsonian Institution. No entanto, a cura do câncer recém-descoberto foi censurado por um número crescente de médicos, cientistas e interesses financeiros. O encobrimento foi iniciado. Médicos que utilizavam a nova tecnologia foram ameaçados para abandoná-la. O autor do artigo do Smithsonian Institution foi forçado por meio de intimidação para nunca mais escrever sobre o assunto novamente. Todos os relatórios descrevendo a cura foram censurados pelo chefe da AMA, American Medical Association, dos maiores jornais de medicina. A avaliação científica pelos laboratórios do governo foram proibidos. E os renomados pesquisadores que apoiaram estes novos princípios científicos em bacteriologia foram desprezados, ridicularizados e chamados de mentirosos em suas caras. Eventualmente, após um longo e obscuro silêncio que durou mais de sete décadas, a cura do câncer caiu novamente. Eventualmente, a cura foi rotulada como um mito, que nunca aconteceu. Todavia, os documentos agora disponíveis provam que a cura realmente existe, e foi testada com sucesso em ensaios clínicos, e de fato foi usado secretamente por anos subsequentes, e continua a curar o câncer, assim como outras doenças. Em 1913, um homem que tem paixão por máquinas e curiosidade científica, chegou em São Diego depois de dirigir por todo o país a partir de Nova York. Ele estava prestes a começar uma nova vida e abrir um novo caminho para a medicina em que serão homenageados num futuro distante. Seu nome era Royal Raymond Riff. Royal Raymond Riff estava obcecado com bacteriologia, microscópios e eletrônica. Para os próximos sete anos ele planejou e experimentou uma variedade de campos, pensando em como dominar as habilidades necessárias para construir instrumentos que o mundo nunca tinha feito. Ao final de 1920, a primeira fase de sua obra foi concluído. Ele construiu o seu primeiro microscópio, o único no mundo que quebrou os princípios existentes. Ele havia construído instrumentos que permitiu destruir eletronicamente patógenos específicos do micro-organismos. Ao longo de uma década de pesquisa e desenvolvimento, Riff estava procurando uma maneira de identificar e depois destruir o micro-organismo que causa o câncer. Sua pesquisa sobre o câncer começou em 1922. Levaria até 1932 para identificar o micro-organismo responsável que causa o câncer. Com a ajuda dos microscópios que ele desenvolveu, Riff foi capaz de isolar o vírus do câncer que mais tarde foi nomeado simplesmente de BX vírus. Notas do laboratório de Riff de 20 de novembro de 1932, contém a primeira descrição escrita das características do vírus. Utilizando seu método único de classificação e o seu microscópio, o vírus do câncer foi descrito como, ângulo de refração, 12, 13 e 10 graus, cor química de refração, vermelho púrpura. Riff passou a anotar o tamanho do vírus do câncer. O comprimento era de 1,15 microm. A amplitude foi de apenas 1,20 microm. Nenhum microscópio de luz ordinário, mesmo na década de 1980, seria capaz de tornar o vírus do câncer visível. Com o tempo, Riff provou que o câncer é causado por um micro-organismo específico e identificável. Após o isolamento do vírus do cancro, o seu próximo passo foi destruí-lo. Ele fez isso com instrumentos de frequência que ele projetou e desenvolveu. Usando esse instrumento de frequência, Riff demonstrou com sucesso e provou enfaticamente que o micro-organismo do câncer pode ser destruído sem dor em pacientes terminais de câncer usando frequências específicas, e os efeitos da doença podem ser revertidos. Em 1934, Dr. Riff abriu uma clínica, onde ele curou 16 dos 16 casos de câncer dentro de 120 dias com sucesso. Trabalhando com alguns dos mais respeitados pesquisadores nos Estados Unidos juntamente com médicos proeminentes do sul da Califórnia, ele conseguiu destruir eletronicamente o vírus do câncer, permitindo o sistema imunológico dos pacientes restaurar a saúde. Acompanhamentos clínicos conduzidos em 1935, 1936 e 1937 pelo chefe da USC, Medical Committee confirmou os resultados clínicos de 1934. Em 1º de dezembro de 1953 Riff escreveu, com instrumento de frequência, nenhum tecido é destruído, nenhuma dor é sentida, nenhum ruído é audível e nenhuma sensação é notado. Há luzes do tubo em cima e 3 minutos depois o tratamento está concluído. O vírus ou bactéria é destruída e o corpo se recupera naturalmente a partir do efeito tóxico do vírus ou bactéria. Várias doenças são tratadas simultaneamente. O primeiro trabalho clínico sobre o câncer foi concluído sob a supervisão de Milbank Johnson, MD, a qual foi estabelecido no âmbito da Especial Medial Research. 16 casos foram tratados na clínica para muitos tipos de malignidade. Após 3 meses, 14 desses casos considerados como desesperados foram assinados como clinicamente curados por 5 médicos e Dr. Alvin G. Ford, MD, patologista da equipe. Os tratamentos com duração de 3 minutos consistiam na utilização de um instrumento de frequência com taxa oscilatória mortal para o vírus BX ou câncer, com 3 dias de intervalo. Verificou-se que o tempo de intervalo decorrido entre os tratamentos alcançou melhores resultados do que os casos tratados diariamente. Isto dá ao sistema linfático oportunidade para absorver e arrematar a condição tóxica que é produzida pelas partículas desvitalizadas e mortas do vírus BX. Nenhum aumento de temperatura corporal acima do normal foi perceptível em qualquer um dos casos durante e após o tratamento com instrumento de frequência. Nenhuma dieta especial foi usada em qualquer um dos trabalhos clínicos, mas acredito sinceramente que uma dieta adequada compilado individualmente seria de grande benefício. Por que você nunca ouviu falar sobre a cura do câncer? Tia American Medical Association foi fundada em 1846 e a partir de 1901 uma reorganização permitiu a AMA ganhar o poder para decidir como a medicina seria praticada em todos os EUA ao se tornarem confederação de associações médicas estaduais e forçar os médicos da sociedade médica de seu condado a juntar-se à associação estadual. A AMA logo aumentou a sua participação para incluir a maioria dos médicos do país. Então, através do credenciamento de escolas de medicina, ele começou a determinar as normas e práticas médicas. Aqueles que se recusaram a obedecer às normas e práticas da AMA perdeu a licença. Pouco anos após a clínica de câncer da Califórnia descobrir a cura do câncer em 1934, o Dr. Amer, que não participou na clínica, começou a usar o procedimento no sul da Califórnia. Um médico e editor do jornal of the American Medical Association, chama Maurice Fishben descobri e tentou comprar. Quando ele foi rejeitado, Fishben recorreu à AMA para destruir a cura do câncer. Fishben e AMA levaram Dr. Amer e seus parceiros para o tribunal, acusados pela AMA de operar sem licença. Em 1939, sob pressão da AMA, o Dr. Amer abandonou a cura. Em apenas cinco curtos anos, de 1934 a 1939, a cura do câncer foi clinicamente demonstrado e se expandiu para a cura de outras doenças em uma base diária por um número crescente de médicos, e depois foi abruptamente encerrado quando Maurice Fishben do JAMA não conseguiu comprar a cura do câncer. A CIDADE NO BRASIL